Trocar e fazer a instalação do hidrômetro, além de padronizar a ligação, estão entre as demandas de trabalho da Jéssica. Ela é encanadora nessa empresa de saneamento na serra e todo dia, literalmente, coloca a mão na massa. É a primeira vez, a primeira experiência e eu estou gostando, apesar de parecer pesado, não é sempre assim também. É uma coisa que a gente faz e adquire experiências para novas profissões também, como, por exemplo, o bombeiro hidráulico. A Jéssica entrou para a empresa e começou a exercer essa função no fim do ano passado. Não tinha nenhuma experiência na área. Mesmo assim, quando soube da vaga, resolveu se inscrever. E não é que deu certo? Cada um ensina de uma forma diferente e então a gente pega e aprende de uma forma bem melhor, porque pega um pouquinho ali, um pouquinho aqui e depois se sai melhor no serviço. A empresa que a Jéssica trabalha atua em três municípios aqui do estado. São 20 funcionários exercendo a mesma função que ela, sendo duas mulheres. A decisão de incluir mulheres nessa função faz parte da política da empresa de ampliar o seu quadro de funcionárias, inclusive em funções historicamente ocupadas por homens. A gente já tem uma vivência grande aqui com mulheres em posições de liderança e em outros cargos também dentro da empresa. Então a gente já sente muito o lado positivo disso aqui na empresa. A nossa supervisora que nos trouxe essa provocação. De, olha, a gente tem mulheres em tantos lugares aqui na empresa, por que não considerar para essa vaga também? Muito bem!